São Paulo é a capital brasileira do futebol de rua Começa o primeiro tempo Boa clavada Salve o time É uma mano O time faz 1 a 0 Recomeça o jogo 1 a 0 Vamos lá São Paulo, eu quero ouvir barulho O desvio pediu o gol Procurando espaço para o gol de empate E habilidade GOOOOOOOL Saiu o gol de empate Nova saída de bola Dá 1 a 1 GOOOOOOOL GOOOOOOOL 2 a 1 O jogo já recomeçou Estão buscando o gol de empate Estão buscando o gol de empate Finalização travada É o meu, é o meu Opa, na trave Um minuto para o final do primeiro tempo O time toca a bola E agora? Está indo a boa mano Vem, vem, vem O D20 tirou o gol Vem, vem Vem, vem O que é 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 o time Tem intimidade com a bola Só faltam 30 segundos no primeiro tempo Arrisca O gol Gol! Que um abraço! Que um abraço! Reinicie o jogo! 3x1! 10 segundos para o fim do primeiro tempo! 5... 4... 3... 2... É gol! 4x1 no placar! Acabou o primeiro tempo! O jogo já recomeçou! O time roda a bola! 4x1 no último treco! Fulmini Tamara! Fulmini dieu! Ho! O time ataca, quem é o pior? O time ataca, quem é o pior? O time ataca, quem é o pior? Olha os outros gols! O time quer mais? Está valendo de novo! Vai na mão! É gol! Gol! Nova saída com 6x1 no placar! Desviou bem ali! Mano a mano! Vite, vite, vite! O time joga mais gols! O time joga mais gols! Vamos à bola! Vite, vire! Vite, vire! Vite, vire! É gol! Muito legal! O time está jogando ainda! Das bola Saída de bola! 6x2! Vire! Desse oyor bem! Pota aqui! É gol! Corre pro abraço, corre pro abraço! E temos bola rolando de novo Vamos lá, vamos E aí, jogou contra o Patrimônio E logo a bola de novo O time ataca, quer ampliar E é gol de novo É gol, goleada Bola rolando de novo Só 30 segundinhos pra acabar a partida E é gol de novo Goleada aumentando até o final E recomeça o jogo Acabou na hora certa Mano a bola, olha lá Gol E logo a bola de novo 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 O jogo acabou O jogo acabou